O que podemos te oferecer, que não foi você mesmo que nos deu O que podemos te oferecer, que não foi você mesmo que nos deu O que podemos te oferecer, que não foi você mesmo que nos deu O que podemos te oferecer Que não foi você mesmo que nos deu O que podemos te oferecer Que não foi você mesmo que nos deu O que podemos te oferecer Que não foi você mesmo que nos deu O que podemos te oferecer Que não foi você mesmo que nos deu O que podemos te oferecer Que não foi você mesmo que nos deu O que podemos te oferecer Que não foi você mesmo que nos deu Receba tudo que temos Receba tudo que somos Receba tudo que somos Receba tudo que somos Receba tudo que somos O que podemos te oferecer Que não foi você mesmo que nos deu O que podemos te oferecer Que não foi você mesmo que nos deu O que podemos te oferecer Que não foi você mesmo que nos deu Receba tudo que somos 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal